Ora, se calhar nós mostramos aqui a tua asa, o teu kite, vai explicando para já como é que isto funciona, que tu há pouco falaste de deixar cair a água, tudo isso para as pessoas perceberem como é que... Estamos a falar de um kite de 13 metros, que é uma coisa à séria. É um kite de 13 metros quadrados, é um kite muito grande. Vamos aqui para a frente, Fátima, queres vir... Força! Este kite é bastante maior do que o que se vê habitualmente nas praias. Está uma casinha jeitosa, já viste? Está uma casinha. Há uma assalhada jeitosa. O kite está exatamente na posição em que estava quando cai dentro de água. Fica assim a boiar. Então eu fiquei 4 horas, mais ou menos, ali para o fundo, a 30 metros do kite, a olhar para ele à espera que isto encheu-se. E se ele cair ao contrário? Se ele cair ao contrário é chato. Tenho que puxar linha aqui, linha ali, até ele ficar nesta posição, para depois sair outra vez. E alguma vez ficaste sem o conseguir levantar? Fiquei, essas 4 horas. Não, não, não. Já não estava a falar do kite. Eles é que levam tudo para o mal. Desgraça. Ainda estamos a falar de kite. Eu sei, eu sei que já são meia-noite e 35, mas não. Olá para a casa, isto é material de quê? Paraquedas? É de speed, balão de barca à vela. Portanto, os paraquedas não sabem como é que são, mas este é de speed de barca à vela. Ok. Há um som que eu quero que tu faças só. Não sei se quando estiverem na praia e verem alguém a desligar pois o kite, porque isto é... A desligar o kite? A desvaziar o kite. Pronto, isto são todas as estruturas do kite, isto não é nada pesado, pesa para aí 2kg, porque é tudo tecido com uma câmara de ar. Portanto, esta estrutura toda é feita com ar, é gerada com ar. Vamos então desviar este. Isto tem um nome técnico. É aqui a válvula de inflate e deflate. Neste caso é para as duas coisas. Não se assustem. Vamos mandar o kite a baixo. E pronto. Isto agora é só enrolar e já está. É simples. E agora? Muito, muito rápido. Só para percebermos como é que isto funciona. Vamos tentar mostrar aqui então as peças todas. Essencial, tenho aqui na minha mão um arnês. O arnês põe-se à volta da cintura. Há uns de cadeirinha também. No outro final, preço certo. Um arnês. Um arnês. Portanto, aperta-se aqui o arnês. Tem este gancho que é o que aguenta o kite. Depois, esta barra com as linhas. São 30 metros de linhas que estão presas ali às pontas da asa. A asa, kite, é o que quiser. Isto chama-se o Chicken Loop. Não me perguntei porquê. E eu acho que vou ter que me descalçar. Só para as pessoas perceberem. A maior força, porque as pessoas ficam sempre caídas. Ai, os braços. Onde é que é exercida a maior força? Kitesurf não puxa nada pelos braços. Quando se está engatado. Pois há outras pretensas de freestyle que sim. Ao início, os mais maçaricos ficam-se em braços, que é o teu caso. Desveste. Concluo que seja o teu caso. Mas, à medida que o tempo vai passando, começas a usar como deve ser esta peça, que é o arnês. E toda a força é feita no abdominal. Portanto, os braços é só para fazer aqui para a direção. Como é que funciona? Eu, se puxar um braço, vou puxar esta linha, o caito vira para a direita. Se eu puxar este, vira para a esquerda. No início, tens muita tendência a virar o volante, que não serve para nada. Só interessa aqui a distância das linhas. Se eu puxar a barra para baixo, faz mais força. Se eu soltar, faz menos força. Para dar um salto, é puxar. Para dar um salto, é ir para um lado, virar o caito todo para o outro. Portanto, ele vai para uma direção e tu para outra. Resulta em levantar, puxas a barra para ter pressão. Depois tens de puxar o caito outra vez para a pecar. Muito bem, boa explicação. E aqui na prancha, queres que eu te explique aqui? Posso me pôr aqui como escapar? Basicamente, de um lado e do outro e os pés. Aqui os trepes, vamos lá ver se eu não caio. Olha lá. Aqui são os trepes, portanto, para eu virar para ali, faço força nos calcanhares e a prancha vai para ali. Se eu fizer aqui, nos dedos, já está. Está explicado, agora é só pôr em prática. Pôr em prática, está feito. Tinha aqui um banquinho, isto é uma curiosidade que... Vou largar aqui a barra. Pronto. Que normalmente não há, que é para ir... Para descansar um bocadinho. Sente-se aqui, está feito. Espetáculo. Houve umas partes que eu fui assim. Olha a bela vida, assim também eu. Vamos estar aqui para... O que é isso?